E aí pessoal, aqui é o Matinés para mais um vídeo e... Fonix, está mal esta merda? Está mal, tenho que cortar o cabelo, what the fuck? Pessoal, basicamente hoje está a sair este vídeo aqui à segunda ou meia-dia para vos avisar, ok? Que hoje vai começar as livestreams, ok? Basicamente, não sei se hoje no dia 25, no dia de Natal, irei fazer live ou não, ok? Mas esta semana vai ser a semana toda de livestreams. Tem é que ver, digamos assim, se faço livestream no Natal ou não, porque não sei se vou ter cá família, se eu vou à casa de família, se, digamos, se isso não acontecer, faço live. Se isso acontecer, não há live, faço só até sábado, ok pessoal? Mas pronto, isto é aquela semanazinha onde eu vou fazer testes, ok? Onde eu vou estar, digamos assim, a ver se eu consigo fazer lives em vez de vídeos. E depois para a semana irá sair outra vez vídeos, ok? Normalmente, e depois eu aí irei então ver se compensa os vídeos, se compensa as livestreams, ok? Pronto, vou fazer isso. Hora das livestreams. Basicamente, pessoal, irei fazer livestreams, ok? Das 5 até a hora de jantar. Até a volta das 8, ok? Pá, deve ser mais ou menos 3 horas de live, pronto, basicamente. Vou ver se consigo, digamos assim, nesse período, não sei se pode acontecer algumas coisas, alguns imprevistos ou algo assim do género, ok? Se acontecer algum imprevisto, faça um vlogzinho deste, já anunciar o porquê de não ter havido live, blá blá blá, essas coisas, ok? Vocês podem estarem sempre informados. E o que é que vai ser o conteúdo das livestreams? Basicamente, pessoal, eu irei agora dar início aos especiais dois anos em livestreams. E o que é que isso consiste, os especiais dois anos em livestreams? Isso consiste em trazer todos os jogos que eu trouxe para o canal no último ano, ok? Desde o especial um ano de canal que eu fiz até agora. Até aos dois especiais do ano, né? Ah, dois especiais do ano. Até aos especiais dois anos. E basicamente vai ser isso, ok, pessoal? Vou trazer isso tudo em lives. Claro que vai haver jogos que eu não irei estar a jogar, né? Ou faço uma lembrança. Ou se o pessoal estiver no chat, fale com o pessoal e eu lembro-se deste jogo e tal, aquilo, o coito, vamos ver. Claro que vai haver outros jogos que irei jogar, ok? Pronto. Basicamente é isso. E depois vai sair a interação com o pessoal lá no chat e se o pessoal quer, essas cenas todas, ok? Bem, é só a minha missa. Já sabem que hoje, a partir das 5 horas, vai livestreams no canal. Por isso estejam-me por aí atentos, ok? Não fiquem a dormir na baliza, como se fossem a dizer. E pronto, é isso. Bem, fico por aqui, fora de base a todos e tchau, tchau! Tchau, tchau!